Música Jeffrey Grestein, produtor da Millenium Filmes, responsável pela franquia Os Mercenários, em uma entrevista recente concedida ao The Hollywood Reporter, foi perguntado se fazer filmes de ação estrelado por mulheres como Red Sonha, Até a Morte e Dupla Explosiva era uma mudança estratégica de Hollywood. Em sua resposta, Grestein revelou que o estúdio estava tentando desenvolver uma nova versão feminina de Os Mercenários. A estreia de Os Mercenários 4 está agendada para o dia 22 de setembro de 2023, e o novo filme deve marcar a despedida de Sylvester Stallone da franquia.